Eu não vou poder usar a minha casa? Eu não posso usar a minha casa? Eu posso fazer o que o senhor quiser. Ah, então me desculpa. A gente vai emitir um auto administrativo e tem que dizer, o senhor pode fazer o que eu quiser. Então, nesse caso, se o senhor não tiver a licença, aí o processo administrativo vai correr dentro do próprio processo, pelo princípio do direito... Qual o processo administrativo? Quanto tempo eu tenho para apresentar licença? Pelo princípio do direito, da ampla defesa e do contraditório, o senhor vai poder se defender nos autos administrativos e me falar tudo o que o senhor está falando aqui para a gente. Então, essa coisa da gente está aqui... Então, por que você não veio fiscalizar primeiro? O que conste aí que você não veio fiscalizar? Por que você não veio fiscalizar? O senhor pode escrever na sua defesa? Olha que bacana. O senhor vai poder na sua defesa falar tudo o seu... Essa ironia sua não me satisfaz, mano. E a sua irritação me satisfaz? Poxa, é claro. Agora você invade aqui, você acha o quê? Se eu continuar, vai acontecer o quê? O senhor está desacatando a minha autoridade. O senhor está desacatando a minha autoridade. O senhor está desacatando a minha autoridade aqui. Eu não vou mandar em pregada. Então, você fala, basta comigo. Então, você basta a bola comigo. Então, você basta a bola comigo. Se o senhor continuar desacatando uma autoridade, eu vou ser obrigada a mandar. Você faz o que você quiser, eu estou dentro da minha casa. O senhor está preso, por favor. Aquele preso vai aprender o quê? Por gentileza. O senhor não tem autorização. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Ele precisa agir com pouco de educação. A gente está aqui cumprindo o nosso trabalho, agindo em conformidade. Eu não vou poder usar a minha casa? Eu não posso usar a minha casa? Eu posso fazer o que o senhor quiser. Ah, então me desculpa. A gente vai emitir um auto-administrativo. Sim.